Campina FM chegou a hora meu povo, 5 horas agora mais 5 minutos, 5 e 5 e está aberta a temporada 2021 do Estúdio 93 com oferecimento de primor do São João, quem faz do seu jeito faz com primor e por aqui já tem ele Mestre Edgley Miguel, muito boa tarde, seja bem vindo Boa tarde a todos, Anderson Oliveira, quero aqui agradecer já do coração ao meu amigo, Júlio César, Robson nos abumbudinha e vovó ali no triângulo Agradeço a todos vocês e vamos nessa comunicação maravilhosa, obrigado Estúdio 93 por mais um ano Vamos que vamos 25 anos já na luta, vamos embora Abinha? Então mande ver que o povo está doidinho para dançar forró, vamos embora Vambora! 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 E é pobre porque a gente desigualda E é tão mal fora é pandeirá Na cruz dessa forma E não me lembra de me enganar E é tão mal fora E é tão mal fora é pandeirá 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Eita gota serena que esse pandeiro só falta falar Bruno Torres aqui Já mandaram alô pra sanfonada Já estão dizendo aqui que o som tá top Muito obrigado pessoal pelo feedback A gente tá tentando aqui no Brasil sabe como é, Asco é ao vivo, e é só o começo desse Estúdio 93 maravilhoso, acontecendo com um oferecimento de primor no São João, quem faz do seu jeito, faz com primor, rapaz, pra dar o estado, vocês estavam só treinando, só treinando, passando o som que tá uma maravilha, o feedback aqui tá assim, maravilhoso, Nilda tá presente, a minha esposa Melissa também presente, olha só quem tá ali, o Mahatma Vieira, Dário, é gente demais, se for falar aqui, 453 pessoas ao vivo no Instagram. Minha nossa senhora, Marluce Reis tá aqui, tá dizendo que tá tudo muito lindo, a Bete também Tatá, que é a nossa Thaís lá de Macaparana, e olha, vocês vão mandando aí os seus recados, vão espalhando pro povo aí pra chegar muito mais, porque até às 7 horas da noite, nós vamos tocando muito forró, entrando no clima do São João. Fiquei triste, eu pensei que era até às 21. É porque tem a voz do braço, rapaz. Vamos conversa depois disso. Vamos simbola? Vamos simbola! Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, mais saudável simbola, mais saudável simbola, eu sou o meu pé de serra, lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, mais saudável simbola, eu sou o meu pé de serra, eu sou o meu pé de serra, mas quando eu não choquei a tudo que eu queria, assim dançava, fazia tudo que eu queria, essa bola não vai dar de dançar, eu sou o meu pé de serra, o sol é bom, e se dançar, a gente volta já na rola sem soldar, um passo lá, de outro carro, enquanto o fôlego tá cantando, a gente vem do rosto, quando o fôlego reclamando sem parar. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, aí desfaltado simbola, eu vou voltar pro meu serra, lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, quando eu não choquei a tudo que eu queria, já tinha tudo que eu queria, assim dançava, a gente volta já na rola sem soldar, essa bola não vai dar de dançar, eu sou o meu pé de serra, o que é bom, decida dançar, a gente montando, acabou pra se soldar, um passo lá, em outro carro, enquanto o fôlego tá cantando, tá gemendo, tá cantando, chorando e levando sem parar. Essa aqui eu vou mandar pro meu filhão Gabriel, hein? Gabriel, essa é pra você, Gabriel, 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 Amém. 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 Ave Maria Jesus amado que eu já me acabo. Menino e Cestúdio 93 no São João. Quem faz do seu jeito faz com primor. É o oferecimento aqui, rapaz. É de ganha, meu filho. Foi. Agora me diga, dois anos sem o povo dançar forró daquele jeito. Rapaz. Nossa enquete aqui, o pessoal estava dizendo que para compensar tinha que ser 60 dias lá no parque do povo de forró, truando. Eu acho que está errado. Eu acho que 60 dias é uma conta pouca. Pouca. Eu acho que teria que ser 30 dias do ano passado, 30 desse ano e antecipado o outro ano. Nossa. Se acontecer alguma coisa, o outro já estava quitado. Garantido. Garantido. Mas me diga, como é que foi aí durante esse período, esses dois anos aí? Principalmente voltado aí para essa parte artística que ficou parada. Graças a Deus, Anderson, eu tenho um trabalho muito grande hoje no Brasil em relação à sanfona. Então, eu não vou mentir para você dizer que para mim não foi melhor. Foi infinitamente melhor se tratando de mercado financeiro também, não é? Porque as pessoas ficaram mais em casa e procuraram uma coisa chamada aula de sanfona. Sim. Onde eu tenho a minha escola aqui na UEPB, onde eu quero abraçar todos já a UEPB. Patrícia, nossa coordenadora. Sandril Dupan lá do MAP. Professor Andrade, nosso pro-reitor de cultura. Professor Pereira. E todos que fazem ali a UEPB, a nossa magnífica reitora. Manda um abraço também para a Arangel Júnior, que está falando aqui comigo. Oi, Arangel, meu filho, aquele abraço. Artista. Demais. Foi o nosso reitor também. Então, assim, eu sei que é uma parte triste para a música, para a arte em geral, essa questão da pandemia. Praticamente todo mundo parado. Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Mas, se tratando de Adiglê Miguel, na carreira, artista que eu sigo hoje nas redes sociais, dando aula, eu não parei. Graças a Deus. Ao contrário. Como eu falei antes, aumentou. Agora, em relação ao palco, realmente está difícil. Não consigo enxergar aí. A gente, numa festa grande, aquela previsão, aquela coisa maravilhosa, sentindo falta. A cabeça fica pensando, será que vai voltar? Será? Não sei. Mas, assim, eu quero pensar positivo e acreditar que, no mais tardar, maio do ano que vem, a gente já está tocando. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Já que o povo vai ficar um pouco triste com essa, né? A gente não sabe. Vamos animar todo mundo tocando mais um. O Estúdio 93, no oferecimento de Primo, no São João, quem faz do seu jeito, faz com Primo. Continua! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? 2021 está sendo aberto agora com um oferecimento de primor no São João, quem faz do seu jeito? Faz com primor. E tem muita gente chegando aqui na nossa live, o pessoal perguntando, é o Estúdio 93? É o Estúdio 93 sim, meu filho. Aproveita e vai compartilhando aí para o povo todo chegar. Quem está ouvindo pelas ondas da 93, pelo aplicativo, pelo site, se quiser conferir as imagens, é só acessar arroba Campina FM aí no Instagram para você conferir muito mais. Passa aí o seu endereço também, rapaz, para o povo lhe seguir ainda mais. Como eu sou amatutado, né, já nasci de besta amatutado, o meu é de inglês é com I. É, D, G, L, E, I. Tá vendo? Não tem negócio de I, espilô, não. Arroba... Foi gravada primeiramente, é do meu pai, Edmar Miguel. Sim. E ela foi gravada por Hinaldete e Amorim em 2002, 2003, alguma coisa assim. E eu gravei ainda, eu homenageei Hinaldete ainda em vida, né, quando eu gravei. Ela foi faz dois anos. E essa música é uma música linda do meu pai, como todas as músicas que ele faz, né. Outras também, Hinaldete gravou. Eu vou tocando aqui no... Pronto. Já toquei, eu acho que, duas do meu pai. Foi. Vou tocar outro em homenagem às pessoas que gostam de mim. Eu queria fazer uma homenagem aqui, pode? Eu checo, mas rapaz. Ao vivo, assim, nas redes sociais. Que mundo é tu, homem, pai? Porque a gente tem que fazer uma homenagem em vida, né. E eu tenho aqui um Zabumba, que foi o parafuso que fez, ó. Gostaria de mostrar, porque o instrumento hoje, gente, vocês estão nos acompanhando na rádio, o Zabumba, ele é um instrumento hoje que praticamente tá entrando em extinção, por incrível que pareça. Então, eu acho importante esse trabalho da mídia, de divulgar. Você que toca com o Zabumba, não tenha vergonha, não. Não tem pra que você ter vergonha de Zabumba. Olha, a sanfona e o Zabumba me levou pra Europa, pra fora do Brasil. Nós, eu juntamente com o meu Zabumbero Binha, nós viajamos pra muitos cantos já. Passamos por poucas e boas em Brasília, em Minas. E olha, vou lhe contar, viu. Esse negócio do repicado aí pra baixo, que em cima o cabateu vai batendo. Mas embaixo, rapaz, pensa. Então, vem um pouquinho pra cá, Binha, pra galera te ver no meu. Aí, aqui saiu o Robson. E eu tô com o Robson desde 2008, né? Nós tocamos numa banda chamada Forró de Mãe... Não, banda boa, né? Depois recebeu o convite pra vir pro Forró de Mãe Joana. Mãe Joana. E depois, graças a Deus, quando eu saí e o Mãe Joana, a banda veio comigo. Aí... Você trouxe. Tá comigo até hoje. E, assim, eu sou muito grato às pessoas que trabalham comigo, a todos, né? Mas a única pessoa que... Olha, essa Zabumba que tá ali foi o parafuso que fez. É o Zabumba de maior referência que existe no mundo. Nosso parafuso... A âncora dos três do Nordeste, né? Que nos deixou... Eu não sei ao certo, foi quatro anos. Mas três, quatro anos, mais ou menos. Um parafuso nos três do Nordeste. Então, eu disse, parafuso, eu quero uma Zabumba. Ele fez uma exclusiva. E tá ali a Zabumba, ele faleceu e eu guardei. E a única pessoa que nunca me disse não, até hoje, tocando comigo. Os outros, vocês não, porque vocês estão há pouco tempo comigo. Não teve tempo ainda de dizer não. Mas a única pessoa que não me disse não é a pessoa que eu vou dar esse Zabumba de presente, que é o Binha, que eu sei que ele... Olha, rapaz! Eu sei que para ele... Isso é a mesma coisa. Eu tenho uma sanfona que foi de Dominguinhos. Então, ele vai sentir a mesma coisa que eu sinto, colocando a sanfona. Ainda é a que parafuso fez. Eu acho que você merece. Isso é uma forma de, ao vivo assim, demonstrar o carinho que eu tenho por você, né? Aí você é só me dar uma garrafa de... É só você me dar uma garrafa da... Como é o nome da bicha que faz assim na bicha? Mostra de novo que a gente faz a foto. Cobiçada. Ai, ó. Então... Para pagar com a cobiçada, é? Bom, enquanto isso, eu vou mandando um abraço aqui para a Penha das Malvinas, que está assistindo a gente ali, está participando. Jean Queiroz de Pujão. E o Lucenildo Rimado de Juazeirinho. Marcelo Santos, está lá em Itanhaém, participando conosco. Rodrigo Reis da Palmeira, Imperial e Mar... E a própria gente tem a me inscrever. E aí, ó. 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 Amigo Flaviano lá de pato, simbora no forró! Legenda por Sônia Ruberti 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 É tão difícil ficar aqui se você gostou E pela mulher que gostou Você me parece que Nada que a senhora pode vencer E pela mulher que gostou 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 E aí E aí E aí E aí Estúdio 93 com o Edilene Miguel A gente vai só para uma pausa Hora da Ave Maria E daqui a pouquinho tem muito mais Eu vou no banheiro Dá tempo Quatro minutos Quatro minutos Eu vou desfazer a live, galera E volto de novo Vai completar uma hora Valeu, galera Obrigado Beleza? Tudo bom Valeu, Zé Claudio Vou pegar a capinha aí Diga, Zé Claudio Que... Tchau, tchau!